Você vende produtos na internet e não está no Mercado Livre? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode potencializar suas vendas usando o Mercado Livre. Afinal, ele é o site de varejo mais visitado da América Latina e, portanto, uma plataforma importante para ampliar sua presença digital. Vem comigo e confere o passo a passo. Acesse o site do Mercado Livre e crie sua conta se ainda não tiver. Preencha seus dados pessoais e os da sua empresa com CNPJ, razão social e e-mail. Depois de acessar sua conta, escolha a opção Vender. Selecione a categoria que se encaixa com o que você vai vender. Produtos, veículos, imóveis, serviços. É só escolher. Depois, crie um título para o anúncio. Nessa fase, quanto mais informação você adicionar sobre o produto, melhor. O Mercado Livre sugere que o empreendedor adicione fotos, informe a quantidade em estoque, a variação de cor e a ficha técnica completa, com medida, modelo, marca e material. Em seguida, basta informar o preço do produto e o tipo de anúncio. Pronto! Prepare-se para vender muito pelo Mercado Livre. E para organizar todas essas transações, conte com um sistema de gestão de vendas que agiliza tudo para você. O Bling te ajuda com a integração nos principais sites de e-commerce, inclusive no Mercado Livre. Bora vender mais? Então faz com o Bling! Tchau! 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 Tchau!